Você já se perguntou quem são os anjos que lutam ao nosso lado nas batalhas espirituais? E se eu te dissesse que existe um anjo capaz de derrotar Satanás, mas que é pouco conhecido, você acreditaria? Hoje vamos revelar os segredos dos anjos, explorar histórias de seres celestiais poderosos e descobrir como eles influenciam nossas vidas. Acompanhe até o final para descobrir como esses seres celestiais influenciam nossas vidas e a batalha espiritual ao nosso redor. Vamos juntos explorar esses mistérios divinos. Você já imaginou quem são esses seres poderosos que aparecem nas histórias bíblicas e têm um papel tão importante na nossa vida espiritual? Hoje vamos mergulhar fundo na verdadeira natureza dos anjos. Eles não são espíritos de pessoas que já morreram, como muitos pensam. Na verdade, a Bíblia nos ensina algo muito mais fascinante. Em Hebreus 1, versículo 14, está escrito Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Isso nos mostra que os anjos são seres criados por Deus com uma missão especial de nos ajudar e proteger. Considere um exército celestial tão vasto quanto as estrelas no céu. Esse é o reino dos anjos, descrito em Hebreus como uma inumerável companhia de anjos. Cada um desses seres tem um propósito e uma função no grande plano de Deus. Eles são diferentes de nós, seres humanos, e têm habilidades e poderes que vão além da nossa compreensão. É impressionante pensar que esses espíritos ministradores estão constantemente trabalhando a nosso favor, mesmo que não os vejamos. Agora, você pode estar se perguntando, se os anjos não são espíritos de pessoas falecidas, então de onde eles vêm? A resposta está nas Escrituras. Deus nos criou como uma ordem especial de seres espirituais. Eles são mensageiros e guerreiros divinos, cada um com um papel específico. E esse papel é essencial para a nossa salvação e bem-estar espiritual. A Bíblia nos oferece uma visão clara e distinta sobre a natureza e a missão dos anjos, afastando qualquer confusão com mitologias populares. Vamos explorar mais sobre esses seres incríveis. Você sabia que, entre todos os anjos, alguns têm nomes e funções muito especiais? E que há um anjo, talvez o mais poderoso de todos, que pode até derrotar Satanás? Fique ligado, porque vamos desvendar os segredos desses anjos e descobrir suas histórias fascinantes. Hoje conheceremos quatro anjos em particular, começando por aquele que foi o mais belo e sábio, mas que caiu em desgraça. Pare-se para conhecer quatro anjos, que desempenham papéis extraordinários nas Escrituras. Vamos começar com Lúcifer, um ser criado com sabedoria e beleza incomparáveis. Lúcifer, cujo nome significa portador de luz, era um dos anjos mais exaltados de Deus. Mas seu orgulho foi sua ruína. Ele desejou ser igual a Deus, e isso o levou a uma rebelião épica. Em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, lemos Agora conheça Miguel, o arcanjo guerreiro. Ele é o defensor do povo de Deus, um líder poderoso e corajoso. Em Daniel 12, versículo 1, ele é descrito como O grande príncipe que defende os filhos do teu povo. Miguel liderou os exércitos celestiais contra Lúcifer e seus seguidores, expulsando-os do céu. Mas o que realmente destaca Miguel é sua sabedoria e humildade. Em Judas 1, versículo 9, Miguel, ao disputar com Satanás sobre o corpo de Moisés, disse O Senhor te repreenda. Essa atitude mostra que Miguel reconhece a autoridade suprema de Deus, confiando a ele o julgamento final. O terceiro anjo é Gabriel, o mensageiro divino. Gabriel é conhecido por trazer mensagens importantes de Deus aos humanos. Em Lucas 1, versículo 19, Gabriel se apresenta a Zacarias, dizendo Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas. Ele anunciou o nascimento de João Batista, e mais notavelmente, o nascimento de Jesus a Maria. Em Lucas 1, versículo 28, Gabriel diz a Maria A missão de Gabriel é comunicar a vontade de Deus, e trazer esperança e direção para o seu povo. Finalmente temos Abaddon, ou Apolion, o anjo da destruição. Mencionado em Apocalipse 9, versículos 1 a 2, ele é descrito como aquele que abre o poço do abismo. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi lhe dada a chave do poço do abismo. Abaddon lidera uma horda de criaturas terríveis durante a grande tribulação, mas ele também está sujeito à autoridade de Deus. Seu papel é parte do julgamento divino sobre a terra, um lembrete do poder de Deus sobre todas as coisas, até mesmo os anjos mais temíveis. Esses quatro anjos nos mostram a complexidade e a profundidade do reino celestial. Eles têm papéis distintos, mas todos servem ao propósito divino. Agora exploraremos como esses anjos influenciam nossa vida espiritual, e o que podemos aprender de suas histórias. Fique atento, pois há muito mais para descobrir sobre esses seres celestiais, e seu impacto em nossas vidas diárias. Nos fale aqui nos comentários o que você está achando deste vídeo, e o que você acha desses anjos. Agora que conhecemos os quatro anjos poderosos, vamos mergulhar no conflito cósmico que molda o destino da humanidade e a esperança divina que ele traz. Este confronto épico começou com Lúcifer, que consumido pelo orgulho, se rebelou contra Deus. Essa rebelião resultou em uma batalha celestial de proporções inimagináveis, com Miguel liderando os exércitos de Deus. Como já mencionamos, e está descrito em Apocalipse 12, versículo 7 a 9, Essa guerra cósmica não é apenas uma luta de poder, mas uma batalha pelo destino da criação divina. O orgulho de Lúcifer não só o levou à queda, mas também desencadeou uma série de eventos que impactam diretamente a humanidade.